Chuazeiros! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Coisa maravilhosa! Que saudade de encontrar vocês! Que saudade de fazer mais vídeos pra vocês! Mentira, a gente tá fazendo vídeo pra caramba! São 40 vídeos agora no Chuá e você tá conferindo tudo aqui na nossa Chuarentena! Se você ainda não assistiu nada, sem ser o primeiro vídeo que você está assistindo do Chuá, seja muito bem-vindo! Tem uma porrada de vídeo pra trás! Então se você for um pouquinho, alguns dias pra trás, tem um monte de vídeo legal pra você que tá em casa aí descansando e fique em casa descansando, que é muito bom! E faça sua quarentena pra ajudar o próximo! Olha só o que temos aqui! Toda vez eu vou trazer essas coisas maravilhosas aqui pra vocês que é o quê? A camiseta do Harley autografada! Olha aqui ó! Olha o outro aqui ó! Ah, o outro aqui ó! Que saudade do Harley! E essa camiseta pode ser sua! Pra ganhar essa camiseta você tem que fazer o quê ó? Basta seguir esses Instagrams aqui ó! O meu Instagram, o da Gabi, o da Carol, o do Gui e o do Chuá! Assim que bater essas metas que estão aqui do meu ladinho direito, nós vamos fazer uma ação pra você poder ganhar essa camiseta maravilhosa, então segue no Instagram em geral, manda pros seus amigos e fala assim, ó, segue a camiseta do Hard, eu tô gravando a camiseta dessa camiseta, porque eu acho que é muito louco, só por causa do Hard Olha só, esse programa não é meu, esse programa não é meu, esse programa não é meu, mas me deixaram falar hoje, por quê? Porque hoje é top 5 melhores jogos de Stephen Curry, eu não sei por que eu estou aqui, por que será que eu estou aqui? Por que será que eu sou muito fã do Stephen Curry, será que eu sou ídolo demais de Stephen Curry? Será que eu sou ídolo dele? Poderia ser ídolo dele, né? Ele poderia ser meu fã, mas na verdade eu sou muito fã do Stephen Curry Estamos selecionando os melhores 5 jogos de Stephen Curry, ele ainda tem uma carreira gigantesca pela frente então provavelmente isso aí pode mudar ao longo da história, mas até hoje provavelmente você já viu os melhores jogos dele mas tem um aqui que eu acho que não Antes de começar, já deixa seu like, você fortalece muito, você deixando seu like, já compartilha pra geral que você fortalece muito com o Schwab Bora! Jogo número 5 13 de fevereiro de 2010 Golden State Warriors contra Portland Trail Blazers Sim, 2010, vai ser afacado, né? Um bagulho, 2010 Até a gente conhece a dinastia do Warriors, né? De 2010, 2012, pra frente O que você está puxando lá atrás, não? Sim, pão! Este é um jogo histórico, um dos jogos mais estranhos da história da NBA Se você pesquisar, é muito da hora esse jogo Vamos começar com a história Stephen Curry foi draftado em 2009 Então essa era a primeira temporada dele, era o final da temporada regular O Golden State Warriors vinha numa fase ruim Então já estava fora, sabe? A gente tancando pra poder pegar uma posição melhor do draft E o Portland Trail Blazers estava vindo bem Estava ali brigando por posições para os playoffs Então era um jogo importante para o Trail Blazers Só que existe uma regra da NBA Que você precisa ter oito jogadores dentro do ginásio Pra poder realizar uma partida O Golden State já tinha seis naquele dia Porque o Real State estava tudo machucado Então o que eles fizeram? Eles colocaram dois jogadores no banco lesionados São eles, Ronnie Turiaff e Anthony Moore Eles entraram e ficaram no banco só pra fazer volume ali Pra ter os oito jogadores E só seis jogadores poderiam jogar Começaram jogando Stephen Curry, Monta Ellis, Anthony Tolliver, Reggie Williams E Chris Hunter Essa galera tem que correr muito E em cinco minutos de partida A Hunter se machucou E o Devian George entrou Era o único reserva que eles tinham Ou seja, a partir dali Dos cinco minutos iniciais da partida Pra frente Os cinco titulares iriam jogar tudo Eles não iriam pro banco Eles iriam descansar Não iriam nada Até aí beleza O Golden State aguentou bem a partida Sempre no pau a pau Com o Portland Trail Blazers E faltando exatamente Quatro minutos e quarenta e sete Pra acabar o jogo O Devian George Que entrou no lugar do Hunter Tomou sua sexta falta E ele teve que ser injetado da partida E aí o que você faz? Você tem dois caras lesionados no banco Você tem três caras lesionados no banco E não tem o que fazer O técnico da época era o Don Nelson Ele usou o regulamento da NBA Olha que coisa maravilhosa E existe uma regra que é assim Se o jogador ele cometer Sua sexta falta pessoal E não tiver mais ninguém apto Pra jogar a partida Volta esse jogador que teve a sexta falta Ele permanece na partida Que tem que ser marcada Uma falta pessoal Uma falta do time E uma falta técnica Cada falta que ele fizer Vai ser tratado dessa forma Depois disso Olha que regra maluca Esse ninguém nunca imaginou Só que ele tinha três jogadores do banco Ele tinha que fazer os jogadores da entrada Pra poder falar que nenhum mais estava apto Eles da entrada Não ficaram nem minutos Fingiram que tinham sido lesionados E saíram da partida Entravam E foi isso Até que o George conseguiu voltar E vamos falar do que é importante Nessa partida se chama Stephen Curry E foi aí que Stephen Curry apareceu pras telas Stephen Curry brilhou Nessa partida ele fez 42 pontos E sim o Golden State ganhou essa partida Contra o Portland Trailblazers Esse pode ser chamado O cartão de visitas de Curry na NBA Ele apareceu e falou Gente prazer Stephen Curry Aqui meu recorde pessoal pela primeira vez Tô mostrando quem eu sou E tem muito pra fazer ainda aqui Jogo número 4 24 de outubro de 2018 Golden State contra Washington Wizards Este jogo é maravilhoso Porque Stephen Curry quando ele tá afiado Quando ele... Mano Quando ele tá bem Quando a mão dele tá pegando fogo Não tem o que você faça Você pode marcar em cima dele Você pode tentar bloquear ele no meio da quadra de três pontos Que ele vai acertar E nesse jogo ele não fez nada mais nada menos que 51 pontos 11 bolas de 3 de 16 Tem um detalhe muito importante Não foram 51 pontos o jogo inteiro Foram 51 pontos 3 quartos Ele não jogou o último quarto Ou seja Este é aquele jogo que fala assim Se ele tivesse jogado o último quarto Ele teria feito 70 pontos? 80? Teria feito 60? Ninguém sabe Então foi o que aconteceu Preservaram ele E deixaram ele fora do último quarto Porque o jogo já estava ganhando Jogo número 3 27 de fevereiro de 2013 Golden State contra New York Knicks Este jogo é o recorde de pontos numa partida de Stephen Curry 54 pontos 11 bolas de novo de 13 6 rebotes 7 assistências 3 sonhos de bola Jogo perfeito Stephen Curry deitou nesta partida Ah, vai ser contra o New York Knicks Foi contra o New York Knicks Foi contra o New York Knicks Não, eu quero ver você fazer 64 pontos Na NBA Jogo número 2 7 de novembro de 2016 Golden State contra Pelicans Este time Curry já tinha o recorde de bola de 3 Numa partida Que eram 12 bolas de 3 Que vai ser no próximo jogo que eu vou falar Ele já tinha feito 12 bolas de 3 Só que Nessa partida ele conseguiu nada mais Nada menos que o feito de 13 bolas de 3 Bateu seu próprio recorde Se tornou ali na época O líder de bola de 3 em um jogo só Depois nós tivemos Clay Thompson Que bateu esse recorde Atualmente o recorde é de Clay Thompson Com 14 bolas de 3 em uma partida só Ele fez nada mais nada menos também que 46 pontos Era um jogo pau a pau Na época o Packers ainda tinha Anthony Davis E ele falou assim Não, relaxa Se você parar pra assistir qualquer jogo da temporada do Golden State De 2016 Você vai entender o que eu estou falando Jogo Número 1 27 vermelho de 2016 Golden State contra Oklahoma Eu tive o prazer de sentar no meu sofá E assistir essa partida ao vivo Se você teve esse prazer Me abraça Não abraça agora Não abraça ninguém 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 Mas sinta um abraço a distância que eu estou te dando agora Golden State contra Oklahoma Eles já estavam na reta final para os playoffs O Oklahoma vinha forte Com o Ash Brook Com o Kevin Durant Que iria para o Golden State na próxima temporada Mas o mais importante de tudo chama Stephen Curry nessa partida Stephen Curry deitou Uma partida extremamente pegada na casa do Oklahoma O Oklahoma sempre liderando o placar E o Stephen Curry não deixava ele distanciar Ele já deu 6, 7 pontos E Stephen Curry lá metia bola de 3 Só nessa partida ele meteu 12 de 16 bolas de 3 Ao todo ele fez 46 pontos E esse jogo estava tão pegado que foi para prorrogação Só que o mais belo, o mais bonito Eu acho que o melhor jogo dele foi como acabou essa partida Eu acho que é um dos game winners mais bonitos que eu já vi Ele pegou a bola, falta uns 5 segundos Quando falta 5 segundos Você ainda tem tempo de montar uma estratégia Você bate a bola, vai até a linha de 3 pontos Eu tentei O jogo estava empatado Ele podia tentar fazer uma assistida de 2 pontos Para assar para alguém que estava melhor posicionado Não, ele bateu a bola, bateu a bola O marcador esperou ele um pouco à frente da linha de 3 Porque ele achava que para não abrir vantagem Para ele chutar a bola de 3 Até porque no dia ele estava bem A mão dele estava pegando fogo E o que aconteceu? Ele bateu, atravessou no meio da quadra Faltando 2 segundos Ainda tinha um tempinho ainda para ele pensar Ele falou isso mesmo Ele passou no meio da quadra e arremessou A bola cai lindamente Faltando 0.6 segundos Game winner O Oklahoma entra em choque E você fala Como eu paro este jogador? Não tem como Um dos jogos mais bonitos de Curry Até hoje Esperamos ver outros jogos sensacionais como esse Esse foi o Top 5 melhores jogos de Stephen Curry Se você gostou, já deixa seu like Se você tem algum outro jogo que você fala Puta, esse jogo eu assisti de jogo sensacional Deixa aqui nos comentários Eu quero ver quais os jogos da hora Que você acompanha do Curry E se você quiser ver o Top 5 melhores jogadores do seu jogador Deixa aqui no comentário Que vai selecionar os melhores Só para fazer um vídeo especial Do jogador que vocês gostam Deixa seu like, curta, compartilha, comente Até o próximo programa Um beijo, tchau